Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Amado ouvinte do programa Oração da Noite nesta sexta-feira das dores. Te convido a fechar esse dia com muita unção, com muita alegria no coração, recitando comigo e com toda a nossa família da Oração da Noite as completas. Vindo a Deus em meu auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Supliquemos a misericórdia divina, pedindo perdão dos pecados cometidos. Deus, Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador. Com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob o manto do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles o sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces. Ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Salmo 87 Prece de um homem gravemente enfermo Mas esta é a hora, a hora do poder das trevas. A vós clamo o Senhor sem cessar todo o dia e de noite se eleva até vós meu gemido. Chegue a minha oração até a vossa presença. Inclinai vosso ouvido a meu triste clamor. Saturada de males se encontra minha alma. Minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contado entre aqueles que descem à cova. Toda gente me vê como um caso perdido. O meu leito já tenho no reino dos mortos, como um homem caído que jaz no sepulcro, de quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre e excluiu por completo da sua atenção. Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda, nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim cai o peso do vosso furor. Vossas ondas enormes me cobrem, me afogam. Afastastes de mim meus parentes e amigos. Para eles tornei-me objeto de horror. Eu estou aqui preso e não posso sair. E meus olhos se gastam de tanta aflição. Clama em vós, ó Senhor, sem cessar todo dia. Minhas mãos para vós se levantam em prece. Para os mortos, acaso faríeis milagres? Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos? No sepulcro haverá quem vos cante o amor e proclame entre os mortos a vossa verdade? Vossas obras serão conhecidas nas trevas? Vossa graça no reino onde tudo se esquece? Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição. Minha prece se eleva até vós desde a aurora. Por que vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma? Por que escondeis vossa face de mim? Morimbundo e infeliz desde o tempo da infância, esgotei-me a sofrer sobre o vosso terror. Vossa ira violenta caiu sobre mim e o vosso pavor reduziu-me a um nada. Todo dia me cercam quais ondas revoltas. Todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam. Afastaste de mim os parentes e amigos e por meus familiares só tenho as trevas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. De dia e de noite eu clamo por vós. Leitura breve, Jeremias 14, 9 Tu, Senhor, estás no meio de nós e teu nome foi invocado sobre nós. Não nos abandone, Senhor, nosso Deus. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes o vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Cântico de Simeão, Cristo, luz das nações e glória de seu povo. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram uma vossa salvação que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Concedei-nos, Senhor, de tal modo unir-nos ao vosso Filho, morto e sepultado, e mereçamos ressurgir com Ele para uma vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Mãe do Redentor, do céu a porta, o povo que caiu socorre exorta, pois busca levantar-se, virgem pura, nascendo o Criador da criatura. Tem piedade de nós e ouve suave, o anjo te saudando com seu ave. Agradecido ao bom Deus, por mais esse dia, amanhã sábado, já véspera do domingo de Ramos, vamos iniciar com a cerimônia da bênção dos Ramos, no domingo, que já pode, em alguns lugares, ser antecipado para o sábado à noite, a grande semana, a Semana Santa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem dolorosa, seja abençoado você, prezado ouvinte, sua casa e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha uma abençoada noite e no final da vida, todos nós, uma morte santa. Fique na paz do Cristo.